olá pessoal então dando sequência as nossas vídeo aulas aqui de adobe audition cc tá parte inicial ainda né nós estamos aqui no nosso media browser tá o que é o media browser diferentemente aqui onde a gente vai abrir o arquivo certo importar ele aqui para dentro direto né da nossa galeria para poder trabalhar ou para criar diretamente um arquivo de áudio de criar uma multi sessão aqui multi pistas tal aqui nós vamos buscar diretamente dentro do computador é um padrãozinho por exemplo se você trabalha com adobe premiere né ele é dessa forma aqui também então olha só se a gente pegar aqui ó ao invés de importar aqui dentro vai abrir o arquivo para trabalhar eu vou usar o meu media browser tá que é o local onde ele consegue selecionar você consegue selecionar arrastar os seus áudios diretamente para dentro do programa né para começar a edição ok então aqui você importa para cá e fica aqui dentro do seu projeto aqui não aqui ele ele mostra aqui ó todos os teus teus os teus discos se tiver um disco virtual aqui ele vai aparecer né então olha só vou buscar aqui ó e eu sei né que as mesmas musical tem algumas músicas aqui três músicas na verdade eu sei que elas estão aqui ó dentro de usuários vou pegar que o usuário do computador e vou pegar aqui músicas ó aqui estão elas então então pode ver que todas as pastas do seu a estrutura né de pastas do seu computador vai aparecer aqui então se você baixou músicas está lá em downloads né está lá na pasta documentos então você vai entrando e você vai então procurando as suas músicas eu sei que elas estão aqui então aqui estão elas tá só que do seguinte que eu vou fazer agora aqui em cima olha eu vou trabalhar no modo eu vou editar no modo multi pistas tá multi camadas eu vou dar um nome para ela postar o nome essa configuração já viu antes né aqui onde vai ficar guardado esse arquivo lá dentro da adobe audition eu vou colocar o nome de a aula multi camadas multi camadas multi camadas de camada configuração aqui padrãozinho tá sempre o leite profundidade aqui os bits e estéreo ok então esse modo de edição aqui ó eu posso brincar né com as minhas músicas então olha só eu vou pegar essa primeira música aqui ó que eu quero que é essa música aqui e eu vou arrastar ela então para uma das multi pistas onde então nós vamos fazer a nossa edição né uma pré uma ediçãozinha básica aqui sobre essa música eu vou soltar aqui aí completou aqui está ela só de barra de espaço ó tranquilo agora alguns recursos aqui em cima ó na nossa barra aqui de ferramentas apareceram né ficaram ativas porque nós estamos no modo de edição aqui nós temos a ferramenta mover que é para você mover ela né ó no caso de haver mais de uma música aqui dentro mais de alguns algum tipo de som nós temos aqui a ferramenta corte razor que é para você cortar não quero daqui a vou cortar aqui ó vou pegar a ferramenta seleção então daqui para frente eu não quero dar um delete ó foi embora então só está só aqui agora ó vendo então ele cortou aqui né nós temos essa linha aqui que é o nosso volume que eu posso baixar o volume ó e eu posso aumentar o volume bom então se você gravou um áudio que tá um pouquinho baixo né sua música tá meio baixo que você baixou ela por exemplo você baixou músicas da internet aí enfim alguém passou para você e elas estão aqui embaixo então você pode controlar aqui no nosso volume tá ó nós também temos essa questãozinha aqui do volume aqui ó certo que a gente vai ver na sequência na outra aula que já são configurações do volume tá mas é aqui assim ó é isso mesmo aí nós temos uma coisa interessante aqui que é isso aqui ó feijinho tá o que que é o feijinho o feijinho é para você ó aqui a música já começa né do volume padrão ok mas tem músicas que são muito altas já começam por exemplo ou digamos no caso de uma locução né já começa lá estourado então você pode dar um feijinho o feijinho significa que vai começar com um volume mais baixo vai começar baixinho e vai subindo então olha só é só você clicar nesse botãozinho aqui ó e você puxa ele tá aqui e você puxa para direito ó feijinho linear né olha só por exemplo aqui ó o que significa isso olha só essa linhazinha amarela ele vai começar aqui com volume zero ok com volume zero aqui aí ele vai subindo o volume até ficar quando chegar nesse ponto aqui ó ele vai estar com volume 100% que é o que tá aqui tá então olha só se eu der vir aqui dá um barra de espaço ou play aqui embaixo né que é a mesma coisa ou barra de espaço ó viu uma música bem só vizinha né bem suave mas assim ó aquele começou em zero volume ele foi subindo 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 aqui ela ficou em 100% então aqui você controla ó eu quero que fique não quero que ele comece seco mas já ergue o volume vamos ver ó tranquilo deu certinho e a mesma coisa que o final como nós cortamos a música né usando a ferramenta de let aqui ó se eu arrastar para cá ó Foi um ponto interessante Onde nós cortamos essa música Você vai ter que achar um ponto assim Que tem um tchan, um finalzinho Aqui era o ponto certo Só que ele está terminando duro também Seco Aí ele está começando de novo Porque nós vimos na aula anterior Que está habilitado aqui embaixo O recurso de loop Então se eu não quero que ele termine E comece de novo Ok, desabilitei aqui Terminou, terminou Só que olha só Eu não quero que termine seco assim também Então eu vou dar um fade out Isso aqui é muito utilizado Quem trabalha com Se você já trabalha com outros programas de som Ou vídeo Ele é muito utilizado Então fade out Então eu quero que ele Digamos assim A partir desse ponto aqui Onde começa a cair a linha amarela A partir daqui Desse ponto aqui Ele vai começar baixando o volume Baixando, baixando, baixando Baixando, baixando Até chegar aqui Vai estar em zero Vamos ver Aí, perfeito Ficou muito bom Muito bom mesmo Certo? Então fica fácil De você trabalhar assim Então essa aqui é uma linha bem básica Que é isso É você já editar Um som que você tiver aqui Edição básica, né? Questão de volume apenas Mas é bem simples de entender Tá? Então é o seguinte Na próxima aula A gente vai dar Vamos juntar dois sons Vamos juntar duas músicas Para fazermos Tipo uma mixagem Tipo um DJ mesmo Brincarmos aqui De juntar duas músicas Numa camada só Ok? Então vamos praticando Essa partezinha aqui Eu sei que ela é fácil Mas é essencial Que você pratique Para você ir desvendando E conhecendo mais o programa Certinho? Então eu espero que tenham gostado De mais essa aula De Adobe Audition Fique comigo Grande abraço Tchau, tchau